Eu sempre fui assim, eu ajeito a gurizada pra tocar comigo, mas as vezes os caras me pedem um gaiteiro assim pra uma oportunidade que eu vejo, que é a oportunidade deles subirem pro degrau de cima, eu ajeito os meus pra eles, tu acredita cara? Eu faço isso, porque tu não vai as vezes deixar um músico que tu sabe que tem um baita potencial, perder uma oportunidade por ser egoísta de estar ali contigo, né? É verdade. Sendo que pro que a gente faz hoje, nesse caso, né? Aí, e nós se atraquemos a tocar baile lá no Marcos do Pampa, cara, é uma banda pequena, mas nós chegamos a tocar 18 datas no mês, 12, 15, loucura! E caminhar cera e andar cera e turnê lá em Santa Catarina, ficar duas semanas no Catarinão lá, ancorado lá, tocando baile, muito gralado ali. Aí o Ezequiel, um dia me chamou Sagui, lá do Mato Grosso, Sagui, meu amigo, meu cliente, tocava no Alma Serrana, disse cara, eu tô saindo do Alma Serrana pra ir tocar no Michel Teló, e tamo atrás de um gaiteiro e não tô achando, e o Michel tem pressa que eu vá, e eu não quero deixar os homens aqui empenharam também, nós vamos fazer uma turnê na tua região, vamos tocar em Caxias, show e coisa, tu não tem um guri aí que dê pra indicar pra nós aí. E o Ezequiel sempre gostou daquela, aquele estilo mais aberto assim, né? A gente estranhou um pouco quando ele entrou na banda, porque o Luiz tinha repertório e tocava mais aquele esquema que a banda já era acostumada, e o Ezequiel já era um pouco diferente, né? Mais aberto. Aí, e o que eu tenho? E toca comigo ainda. Ah, mas daí tu vai ficar sem gaiteiro de novo, mas é um guri que ele já gosta dessa vibe, e é bom músico, e ele é o cara que tá esperando uma oportunidade dessa. Mas tu preparou o teu gaiteiro pra sair da banda? Falei com o Ezequiel, e ele já quis, né? Sim. E daí entrou em contato com o Sagui, começaram a conversar, daí o dia que eles vieram pra Caxias, eu disse pro Sagui, ó, eu vou te buscar no hotel lá, quando vocês chegarem, vocês vêm aqui pra casa, e tu já dá a barbada pra ele. Já toca, dá a morta pra ele, que de noite ele faz o teste, já vai bem no teste, já dá certo, né? E não deu outra, né? Já deu mesmo. E ele já foi embora pro Mato Grosso com eles, naqueles dias ali. Capaz! E já sumiu lá o lugar do Michel, né? E nós queríamos sem gaiteiro.